É o índice, tem que vacinar. Não, não, não. É na gotinha. Ah, tá bom. Chegava lá, começava a sentir aquele cheiro de hospital. Vinha a mulher botando luva. Eu digo, mãe, pra botar gota, não precisa de luva. Me dê, eu pingo mesmo na minha boca. Quando meu pai segurava aqui, minha mãe segurava aqui, eu digo, eu sabia. Eu sabia vocês me enganaram. Aí vinha a mulher, não, é só uma picadinha. Eu falei, picadinha, foi vira e meca teu cunfalo da puta.